Quantos têm fome, irmãos, da Palavra de Deus? Aleluia! Abre comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. A parábola das dez virgens. Mateus 25. Nós amamos a Tua Palavra, Senhor. Diz assim a Palavra do Senhor. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tartando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então, todas as aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, Daem-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras um. Mais forte, vigiai. Pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de vir. Primeira coisa, irmãos. Talvez, para muitos aqui, nós vamos ver algumas coisas que sejam novidades. É uma parábola tão conhecida. Mas, infelizmente, ela é vista também de uma forma não muito correta. Por que eu estou falando isto? Porque quando nós vemos aqui as dez virgens. Todo mundo fala que as virgens são a noiva. E se eu te falar que, nessa parábola, as virgens não são a noiva. As virgens, aqui nessa parábola, elas não representam a noiva do cordeiro. Então, a primeira coisa aqui, irmãos, é nós entendermos quem são essas virgens. Eu vou falar aqui, rapidamente, pontos aqui muito claros. Que indicam que essas dez virgens, elas não estão representando a noiva de Jesus. Primeiro, quando você vê na Bíblia, falando sobre a noiva de Jesus. Sempre Jesus vai falar como sendo apenas uma noiva. Jesus não tem noiva. Ele só tem uma. Né? Parece que eu estou vendo assim, né? Umas carinhas assim. Uai, é isso mesmo. Coisa simples, né, irmãos? Que está aqui, mas, irmãos, eu sei, tá? Eu já preguei várias vezes isso. Ah, que aqui a noiva tem que estar preparada. A noiva tem que estar com azeite. Ih, aquele negócio que... É, irmãos, é verdade. Já fiz isso também. Mas não é. Pode até ser aplicado isso, tá? Não estou falando que é heresia, nada disso. Mas a gente está tentando entender aqui o real sentido do que Jesus estava falando. Mesmo a noiva sendo várias pessoas. Mas sempre a Bíblia vai tratar a noiva sendo uma. Assim como o corpo de Cristo. Ele é composto de várias pessoas, vários membros. Mas o corpo de Cristo é apenas um. Então Jesus não vai casar com noivas. Aí metade delas não entrou. Jesus não conhecia a sua noiva. Como assim? Né, irmãos? Então aqui já começa a pensar. É, tem algum sentido nisso, né? Outro ponto, irmãos. O assunto do capítulo anterior. O capítulo 24. E o assunto do capítulo 25 completo. Quando você pega isso estudando junto. Você consegue entender o que Jesus está falando aqui. Por quê? Volta comigo um capítulo aí. Mateus 24. Jesus está falando, né? Dando um resumo. De como vai ser a sua vinda. Jesus falando como vai ser o seu retorno. Não é? 24 de Mateus fala isso. Olha a partir do 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora adivinham o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também. Por que o filho do homem há de vir a hora em que não penseis. Jesus fala sobre a sua volta e agora aqui ele faz uma alerta usando um pai de família como modelo, como exemplo. Nós sabemos que o pai de família é aquele responsável. Ele é a pessoa que cuida, que protege, que supre a família. Então, de alguma forma, Jesus está falando para os pais, para líderes, para pessoas que vão estar trabalhando na época que Jesus estiver voltando. Por isso que ele deu o exemplo aqui de um pai. O pai é aquele que cuida, que protege. Então ele está assemelhando aqui. Tudo que ele está falando, ele falou da sua volta. E agora está aconselhando a liderança. Aqueles que vão estar trabalhando na obra. Quando eu falo isso aqui, não é só para pastor. Para você, para nós, como igreja, como família, cumprirmos a nossa missão nessa terra. Aí depois dessa parábola, Jesus vai falar sobre o servo fiel e prudente. Que parábola é essa? Nós não vamos ler. Mas fala aqui, aquele que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo. Novamente, Jesus está apontando para aqueles que vão estar trabalhando, dando alimento, dando sustento nos dias da sua volta. E assim acaba Mateus 24. Jesus dando parábolas, falando para liderança. Logo depois, ele vira e fala essa parábola no capítulo 25. Então, para nós entendermos o que são essas virgens, nós precisamos entender sobre a cultura antiga de Israel. Se você entender como que era feito um casamento naquela época, você vai entender quem são essas virgens. Alguém sabe como que é isso? Alguém já viu alguma coisa sobre isso? Como que era o casamento de Israel antigamente? É bem diferente do de hoje, irmãos. Alguém sabe como que é? Levanta a mão aí. Alguém já ouviu falar sobre isso? Duas, três, quatro. É. Irmãos, isso eu não tirei da minha cabeça, viu? Não estou inventando isso não. Isso é história. Se você pesquisar em qualquer livro, tá? No Google, você vai entender sobre isso que eu vou falar aqui agora. Não é coisa da minha cabeça, não. Era mais ou menos assim, irmãos. O pai do noivo negociava com o pai da noiva. Ó, meu filho está interessado na sua filha, nós queremos casar, juntar a nossa família, beleza. Combinavam lá quanto que seria o dote, o que que seria, tal. Eles combinavam quando seria o casamento. O dia do casamento não era falado assim, ó, o dia tal, na agenda tal. Mas o período, ó, daqui seis meses, daqui um ano, daqui dois anos, a gente volta e consuma esse casamento. Então era feito ali um pacto de noivado e o noivo voltava para a sua casa para preparar tudo para receber a sua noiva. Eles já eram noivos, eles estavam já casados. Mas ainda o ato mesmo do casamento não havia acontecido. É mais ou menos como Maria e José estavam na época de Jesus. Eles já eram aliançados, eles eram noivos. Mas não tinham casado ainda, entende? É mais ou menos isso. Então quando esse tempo, era o tempo necessário para que o noivo preparasse tudo para receber a noiva. Enquanto o noivo preparava tudo, a noiva estava do lado de cá, se preparando para o casamento. Sabendo, eu vou casar, eu vou me... Então ela vai se preparar, ela vai fazer a dieta, ela vai usar os... Ela tem que usar os perfumes, ela vai arrumar o cabelo. Por quê? Ela vai casar. Quando você entende isto, agora quando você lê João capítulo 14, a partir do versículo 1, você vai entender melhor o que Jesus está falando. Se não fosse assim, eu ia dizer para vocês. Mas o que ele vai fazer? Vou para lá para preparar um lugar para você. Agora olha o versículo 3, e quando eu for, e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha o casamento aí, irmãos. É isso que o noivo faz. Então, continuando a nossa história, enquanto o noivo está ocupado em construir a casa, arrumar dinheiro, etc., a noiva está se preparando para o casamento. E é nessa história, irmãos, é nessa etapa da história que nós estamos hoje. Jesus veio, fez o contrato conosco, noivou com a gente e foi. Já, já ele volta para consumar esse casamento. É nessa etapa da história que nós estamos hoje. Enquanto ele está lá, nós estamos fazendo o que aqui, irmãos? Fazendo a dieta, irmãos. Arrumando o cabelo. Se preparando para o noivo, para esse grande e glorioso dia. Então, passou o tempo, o noivo preparou tudo. Chegou a época do casamento. A noiva está ansiosa, pode ser. Chegou na época, pode ser a qualquer dia. Só que ela não sabe que dia que é. Ela sabe que está perto. Pode chegar a qualquer hora. Pode ser a qualquer dia. Porque já está na época. Então, para que a noiva não seja pega despreparada. O noivo faz algo muito importante. Porque ela não sabe o dia, né? Então, para não correr o risco de ele chegar lá e ver a mulher lá sem estar preparada. O noivo faz algo muito importante. O que ele faz, irmãos? Ele prepara a sua comitiva. Ele está indo para a cidade para casar. Só que na frente dele, da sua comitiva, ele manda o seu amigo. Entra aí a figura do amigo do noivo. Ele manda ele na frente da comitiva. Ele vem falando. Eis aí o noivo. O noivo está chegando. Prepara a noiva. O noivo está chegando. Está na hora dele. Chegou o dia. Ele está vindo atrás de mim. Isso é um alerta para que se a noiva não estiver pronta. Ela tem os seus últimos minutos para se aprontar. Porque o noivo lá está vindo atrás. Mas eu não vou falar hoje sobre o amigo do noivo. Isso vai ser um dia separado, especial. Porque isso aqui, irmãos, é tremendo. Nós vemos na Bíblia que João Batista, ele é tido como o amigo do noivo, né? Ele é a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Então, ele veio, antes de Jesus vir, ele veio preparando o caminho, como o amigo do noivo. E a mensagem era, arrependei-vos. O reino dos céus está próximo. E da mesma forma, eu creio nisso, irmãos. Antes da segunda vinda de Jesus. Jesus vai levantar os seus amigos. Ele vai levantar os seus profetas. Que vão ter a mesma palavra. O noivo está chegando. Ei, se prepara, se apronta. Porque o dia está chegando. O noivo vem aqui atrás já. Ele já está preparado, está chegando. Se você não está pronto, é a hora de você se aprontar. Não finge de bobo, não. Que você está ouvindo isso aqui todos os dias. A voz está aclamando, irmãos. Os céus estão falando. O noivo está vindo. O noivo está chegando. Isso é a voz do amigo do noivo. Que vem antes da comitiva do noivo. Que está atrás dele. Mas não é o nosso assunto hoje. Quando a mensagem do amigo do noivo chega na casa da noiva. A noiva fica sabendo que o noivo está para chegar. O que ela faz? Ela se apronta e tudo. Mas ela faz algo muito importante. Ela envia também as suas amigas. As amigas da noiva. Elas também vão para a porta da cidade. Para receber o amigo do noivo. E juntos vão esperar a comitiva do noivo chegar. Quando o noivo chega. Essas amigas. Essas virgens. Elas vão conduzir. A comitiva. Para o encontro da noiva. Essas são as dez virgens, irmãos. Elas são aquelas que trabalham para. Com cuidado. Elas são aquelas pessoas que são responsáveis. Para melhorar. Para aprontar a noiva. E também elas saem lá fora. E fazem esse encontro entre o noivo e a noiva. E é por isso que elas precisavam ter azeite. Terem a lâmpada acesa. Porque caso o noivo chegasse à noite. Elas tinham uma lanterna. Para guiar os passos. E chegar na casa da noiva. Então, novamente. Jesus está falando sobre o nosso trabalho, irmãos. Precisamos de ser como essas virgens. Precisamos de ter, irmãos. Um afeto para que possamos cuidar da noiva de Jesus. Precisamos de ser aquelas pessoas que vão trazer novamente um noivo para perto da noiva. Esse é o papel das dez virgens. Isso fala de pessoas que se importam com a igreja. Que amam a igreja. Que amam as pessoas que Jesus morreu por elas. Isso fala de sermos pessoas que estão ouvindo o som que vem do céu. Eis aí o noivo. O noivo está vindo. E pessoas que estão ouvindo isso hoje, irmãos. Estão ficando desesperadas. Porque elas veem o anseio. E veem como a igreja está. E precisa de se aprontar melhor. São duas figuras importantíssimas para a vinda de Jesus. O amigo do noivo. Aquele que João Batista falou que se alegra em ver o encontro do noivo com a noiva. Mas também tem as amigas da noiva. Que ajudam a noiva a se preparar. Ela conduz o noivo para encontrar com a noiva. Amigo do noivo, irmãos. É o ministério profético. O ministério apostólico. O ministério evangelístico. Que é o amigo do noivo. Que está trazendo o noivo para as pessoas. A amiga da noiva tem a ver com o ministério pastoral. O cuidado. Tem a ver com o ministério de ensino. Do mestre. Que está tentando preparar. Tentar cuidar de vocês. Então isso é a obra de Jesus na face da terra. Através da igreja. Dito isto. Na nossa introdução. Vamos tirar aqui algumas lições. Desta parábola. Está todo mundo aí, irmãos? Beleza? Está tudo bem aí? Todo mundo feliz? Amém. Algumas lições, irmãos. Rapidamente. O reino dos céus será como as dez virgens. Jesus falou. Jesus relacionou tudo o que tem a ver com o seu reino. Com a ação dessas dez virgens. Tudo. Porque o reino dos céus é semelhante a essas virgens. Tudo o que envolve a vontade de Deus está relacionado com isto. Com o quê? Com você cuidar da noiva. O reino dos céus é isso. É como essas virgens. Que estão ali para fazer o encontro. De Jesus com a sua noiva. Você faz parte dessa noiva de Jesus. Amém, irmãos? Nós fazemos parte dessa noiva. De Jesus. Amém. Então, você tem a responsabilidade de se preparar para esse casamento. De estar pronto para esse grande dia. Só que além disto. Você também tem a responsabilidade de cooperar para que a noiva esteja pronta. Não diz respeito somente a você. Diz respeito a nós. Como noiva, eu estou me preparando. Mas como amiga da noiva, eu tenho que cuidar da noiva. Eu preciso de fazer de alguma forma. Seu cabelo não está legal ainda. Vamos consertar isso aqui. Não, isso aqui não. Arruma esse vestido. Está sujo aqui. Vamos limpar esse vestido. Porque o noivo está chegando. Já está na época dele vir. Você não pode perder tempo, mulher. Está legal, não é irmãos? As amigas da noiva, não é? Isso fala, irmãos. Do nosso compromisso. Com o corpo de Cristo. Não é somente o que importa. A salvação individual. Mas Jesus não quer que você seja individual, irmãos. Jesus quer uma família. Ele quer que você se importe com aquele que está do seu lado. O mesmo sangue que foi derramado na cruz do Calvário para salvar você. Salvou também essa pessoa que você não consegue olhar na cara. E se você não consertar, irmãos. Um de vocês dois vão estar no céu. E a chance de você não estar é maior. Porque o perdão não é algo opcional. O perdão é algo obrigatório. Na vida do cristão. Precisamos ajudar uns aos outros. A nos prepararmos para o grande dia. E isso, irmãos. Vou confessar para vocês. Existe um senso de urgência no meu espírito muito grande para isso. De a gente estar preparado para a vinda de Jesus. Se você conversar comigo, de alguma forma, eu vou estar tentando te preparar para isso, irmãos. Em qualquer pregação, em qualquer conversa, em qualquer discipulado, em qualquer gabinete pastoral. Tudo que eu vou querer fazer é tentar, de alguma forma, te preparar para Jesus. Porque há um senso de urgência no meu coração quanto a isso. O noivo está chegando. Outra coisa, irmãos. Virgens que saíram ao encontro do esposo. Todas as virgens saíram para cumprir a sua missão. Não foi? Foram as dez. Todo o corpo de Cristo está ouvindo esse chamado. Essa urgência que eu estou falando. O corpo de Cristo está entendendo isso. Todo mundo sabe que tem que fazer algo. Todo mundo está entendendo que o tempo que estamos vivendo é um tempo diferente. Sim ou não, irmãos? Então, todo mundo está sabendo disso. Está querendo ajudar. Está querendo fazer algo. Porque o noivo está chegando. Só que, infelizmente, no meio das virgens. No meio de todo mundo. Existem aquelas que não estão preparadas para isso. E o foco aqui da parábola não é nem o casamento em si. É nessas pessoas que não estão preparadas para fazer aquilo que Deus designou para que elas fizessem. Por isso que são as dez virgens. Nem todas estavam preparadas. Cinco delas estavam despreparadas. E Jesus chamou essas despreparadas de loucas. Porque tinham uma missão a cumprir. Mas não estavam prontas. Elas eram loucas. Porque não se prepararam. A palavra no grego, que foi traduzida para loucas, significa tolo. É isso mesmo, irmãos. Significa ímpio. Significa incrédulo. Essas virgens que não estavam preparadas. Elas eram loucas. Mas o mesmo significado é. Elas eram incrédulas. Elas não creram. Ah, o noivo vai demorar. Ah. Talvez ela dependeu, né? Não, eu não tenho aqui não. Mas a minha amiga tem. Ah. Para que eu vou fazer isso? Nós aqui temos a pastora Maria do Carmo, né? Mulher cheia de unção. Para que eu vou fazer isso? Ah. Tem ela aí? Loucos. É assim que Jesus chama aqueles que não estão se preparando para isso. O noivo chegou na hora que elas não imaginavam. Irmãos. Devemos fazer a nossa parte. Se você sair com essa frase gravada no seu coração hoje, está ótimo. Você deve fazer a sua parte. O foco é a sua lâmpada. Se você está com a sua lâmpada acesa, você vai fazer todo mundo chegar lá. Se você está com a sua lâmpada acesa, você vai cumprir a sua missão. Qual que é a minha missão? Qual que é o meu chamado? O seu chamado é manter a lâmpada cheia de azeite. Só isso, irmãos. O resto vem com... Vocês vão aprendendo. Imagina, eu não tenho o óleo não, mas a fulana tem. Então ela me anda um pouquinho. Ah, não. Nós estamos juntos aqui. Estamos juntos, né? O que a gente mais ouve hoje, né? T-M-J. Nem é estamos juntos, mas é T-M-J. Escreve lá. Uhul. Estamos juntos. Precisa, não. É nós. Loucos. Porque vai chegar um dia que você vai precisar desse azeite, irmãos. E o dia está chegando. O que significa isso, irmãos? Se ninguém está se santificando, eu não estou nem aí. Eu vou me santificar. Porque essa é a minha parte. Não interessa. Se todo mundo está mentindo, eu não vou mentir. Porque eu vou fazer a minha parte. Eu e Jesus. Eu vou me santificar. Eu vou me preparar para Ele. Se todo mundo está roubando, eu não vou roubar. Se todo casal de namorado está transando no namoro, eu não vou fazer isso. Porque eu não sou assim. Eu vou me preparar. Eu vou me separar para Jesus. Se tem marido traindo a esposa, eu não vou fazer isso. Isso é você manter, irmãos. É assumir o seu papel. Assumir a sua parte. Nesse chamado de Jesus para nós. Porque eu preciso ter azeite na minha lâmpada. Eu preciso pegar a mão de Jesus. E pegar a mão da noiva e fazer esses dois se encontrarem. Está entendendo, irmãos? O que é ser uma virgem nessa parábola? Outra coisa, irmãos. Aleluia. Nove e meia. Sete e meia. Todas as virgens dormiram. Mesmo aquelas que tinham óleo e as que não tinham. Todas dormiram. Eu tenho comigo, irmãos. Que Jesus está aqui profetizando sobre o estado da igreja. Num período antes da sua volta. Isso é coisa minha. É o que eu creio. Um período que nós estamos vivendo. Uma igreja adormecida. Uma igreja sem vida. E esta igreja vai ser despertada com a voz profética. Eis aí o noivo. Jesus está voltando. É hora de você acordar. Despertar. E cumprir o seu chamado. É nessa hora que estamos vivendo hoje. Irmãos, é isso que está acontecendo no Brasil hoje. E no mundo. Jesus está despertando a sua igreja para isso. Porque o noivo está voltando. É o que está acontecendo. E tanto as virgens que não têm o óleo. Quanto as que têm. Estão entendendo isso. Por quê? Porque as dez virgens foram acordadas. Com a voz do amigo do noivo. Não foi só aquelas que tinham azeite que acordaram. Não. A voz profética acordou. Despertou. Todo mundo. Não ficou ninguém dormindo. Todos foram acordados. O problema. É que umas delas tinham se preparado. E outras. Não. Queridos. Ouça isso. Com o seu ouvido espiritual. É hora de se preparar. As suas lâmpadas. Quem tem azeite. É hora de você acender a luz. Se você não tem azeite. É hora de você adquirir esse azeite, queridos. Se já tem azeite. Começa a queimar. Começa a brilhar. Deixa as pessoas verem Jesus na sua vida. Se você não tem. Se você não tem. É hora de você começar a se interessar nisto. Porque a voz do noivo. Do amigo do noivo já está aí. Eis aí o noivo. Eis aí o noivo. Esteja preparado. Não seja um louco como essas virgens que não estavam preparadas. Não seja um incrédulo. A hora é agora. E eu aprendi essa semana. Com o nosso amigo. Meu amigo Ângelo Basso. Que a moeda. Da economia dos céus. Ela se chama. Tempo. Quando fala para você comprar azeite. Quando fala para você comprar ouro. Comprar colírio. Comprar vestes brancas. Como Jesus falou para a igreja de Laodiceia. Na visão dele. Ele fala que. Isto. A moeda que você compra. Essas coisas espirituais. Se chama. Tempo. Você gasta tempo na presença de Jesus. E essas coisas são. Dadas a você. Você está comprando isso. Você está comprando essas roupas brancas. Você compra azeite. Gastando tempo. Na presença de Jesus. Então é hora querido. De você começar a fazer isto. O tempo é hoje. No finalzinho lá vai falar né. Fechou-se a porta. Ai, ai, ai. Enquanto aquelas incrédulas. Foram buscar o azeite. A porta se fechou irmãos. Ai, lascou. Porque depois elas foram chegar diante do noivo. Elas eram amigas da noiva. Não era amigo do noivo. E quem foi abrir a porta irmãos. Foi o noivo. Não foi a noiva. Ai, quem? Eu não conheço vocês. Você não vai entrar aqui. Não basta estar apenas dentro da igreja irmãos. Você precisa conhecer o noivo. Não basta ser apenas amiga da noiva. Estar junto com a igreja. Falar igual crente. Não basta você ter uma Bíblia grande de estudo. Seja qual for. Não basta isso. Você precisa conhecer o noivo. Ou melhor. O noivo precisa conhecer você. E como que eu entendo isso aqui irmãos. Nós aqui na igreja né. A grande maioria. Nós como batistas. Nós somos pré-tribulacionistas. Que que é esse nome estranho aí. Essa língua estranha. Significa que nós acreditamos. Que antes da grande tribulação. Que vai vir sobre o mundo. Parte da igreja. Vai subir com Jesus. E vai celebrar as boldas do Cordeiro. Vai acontecer o casamento. É isso que nós cremos. Então antes da grande tribulação. Vai acontecer o arrebatamento. Parte da igreja. Essa igreja que está com o azeite. Na sua lâmpada. Ela vai entrar para essa bolda. E aquelas que vão chegar lá. E bater na porta. Quando ela estiver fechada. São aqueles que vão ficar. Na grande tribulação. Aí meu irmão. Você vai ter tempo para comprar esse azeite. Aí. Você vai ter um tempinho de sete anos. Para adquirir esse azeite. Misericórdia irmãos. Misericórdia irmãos. Por isso que Jesus termina. No versículo 13. Vigiai. Pois porque não sabeis o dia. Nem a hora. Em que o filho do homem. Há de vir. Vigiai. Fique atento. Hoje. O tempo é hoje. O tempo é hoje. De você estar adquirindo esse azeite queridos. De limpar a sua roupa. Como noiva. De estar preparado para ele. Ah. Mas eu. Eu ouço isso. Desde quando eu era pequeno. Minha avó falava isso. Querido. Não caia. Nesse erro. De satanás. Estamos vivendo numa época profética irmãos. O Espírito Santo está despertando a igreja. A voz. Anunciando a chegada de Jesus. Está cada vez mais intensa. Eis aí um noivo. Jesus está voltando. Que nós possamos ser como essas amigas da noiva. Primeira coisa. Elas eram virgens. Significa santidade. Significa pureza. Que não se contaminou. Que não se entregou para ninguém. Isso fala irmãos. De santidade ao Senhor. De se dedicar. De se consagrar ao Senhor. E ao mesmo tempo. Que você está se preparando como noiva. Você deve ajudar. Na preparação. Do seu irmão. Estenda a mão querido. Para quem está precisando. Discipula. Ensina. Caminha junto. Querido. De julgamento. As pessoas já estão cheias. Estão carregadas disso já. Estenda a mão. Tenta ajudar. Nessas últimas semanas. O que eu tenho feito irmãos. É conversado com pessoas. Pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Pessoas que nasceram de novo. Mas por algum motivo. A igreja. A igreja. Machucou essas pessoas. E elas não se sentem mais parte disso. Não acreditam mais nisso. Queridos. Que você não possa ser uma dessas pessoas. Seja um amigo. Seja uma amiga da noiva. Se prepare. E ajude as pessoas a se prepararem. Ah não. Mas já não tem jeito. Não. Tem jeito sim. Ah. Mas é um caso perdido. Não. Não é um caso perdido. Não. É hora meu irmão. De você adquirir azeite. E a moeda do tempo. A moeda do céu. Se chama. Tempo. Leve isso a sério. Queridos. Todos juntos. Como família. Irmãos. Eu não sou doido. Nós não somos uma família ideal. Quando eu falo isso aqui. Não é porque nós já chegamos nesse lugar. Claro que não. Mas isto. É um lugar. Para onde Jesus. Quer que nós. Alcancemos. Que possamos realmente ser. Uma família. Podemos até brigar. Discutir. Ficar de mal. Mas no final. Tudo se entende. Por quê? Porque existe amor. Existe uma causa. Que é maior do que a mim. Maior do que você. Que se chama. Jesus. Isso depende de cada um de nós. Queridos. Que possamos ser. Essas pessoas. Se você já tem azeite. Começa a queimar. Queridos. Em nome de Jesus. Eu te abençoo para isso. Começa a deixar essa luz brilhar. E tocar as pessoas ao seu redor. Se você não tem. É hora de você cair na real. E pedir o Senhor misericórdia. Se coloque de pé no seu lugar. Amém.